Eu vou mostrar um áudio que foi gravado em casa. Todos os áudios são extremamente controlados, o que seja. Eu uso microfones de altíssima qualidade, seja direcional, cardioide, frequências que vão de 16 Hz a 24 mil Hz, que é mais sensível do que o que você escuta normalmente. É tipo morcego escuta, pra você ter uma ideia. E gravo numa sala fechada, isolada, sem interferência externa. Então em horários que a galera tá dormindo, tá? Ah, às três horas da manhã que é o horário do diabo. Não, é horário que o meu diabo, que é meu vizinho, tá dormindo. Então aí vem os sons desse tipo e obviamente editados para que vocês escutam de maneira um pouco mais clara. Mas o material bruto vocês ainda vão escutar o chiado. Quer botar o fone pra ver se vocês escutam? Vamos, vamos. Ah, é verdade. Só pra ver se vocês estão, capitão, legal. Ah, sim. Tá? Escutou? Escutei algo. Isso, perfeito. Pega a linha de ruído na sua mente, isola a linha de ruído e trabalha com o que tá acima da linha de ruído. Qualquer som que esteja acima da linha de ruído, ok? Tá. Esquece o ruído. Eu vou colocar de novo. Vamos lá, peraí. Valendo. Pegou? Parece um piano. Não, vai fazer... Parece uma mulher falando. Perfeito. Isso mesmo. Tem uma parte dois. Vê se agora você escuta. Tá. Cadê alguma coisa? É uma vibração. Não é que eles estão falando. O que alimenta e torna esses seres palpáveis? Ou seja, a nossa vibração, ou seja, a nossa habilidade, seja uma auditiva, sensorial, o famoso arrepio, cara. Alguma coisa passou aqui, cara. Vira algo. É. São habilidades que são desenvolvidas quando esse corpo de energia desses seres torna-se captável, ok? Então você utiliza suas consciências pra poder senti-los e poder criar o arquétipo deles. Eles possuem um corpo de energia, que é uma vibração. Essa vibração é o que acessa você. É o que te deixa arrepiar e sentir uma coisa estranha na coluna, alguma coisa desse tipo. Ele possui uma vibração por meio da intenção desse ser. Então essa vibração, ele se comunica com o seu próprio corpo de energia faz com que você tenha percepção do que é falado. Mas não necessariamente você consegue entender o que é falado. Mas você tem a percepção por meio do áudio que alguma vibração torna-se um princípio de comunicação. O fator de ser um médium ou um sensitivo ou um clarividente torna hábil essa ferramenta de interpretar o que está sendo dito. Você interpreta por meio das sensações e das percepções desse ser. Tudo bem? Você sabe por olhar de uma pessoa quando ele te odeia. Você sente quando uma pessoa está querendo te fazer algum mal. O animal sente isso. O cachorro percebe quando tem alguém ruim do lado dele. Essa percepção é que é super desenvolvida nas pessoas que entram em centro espírita para trabalhar isso. Então você consegue ter essa percepção. E ela gera uma consciência a você.